Abertura Ai, eu adorei o vestido que você me ajudou a escolher, minha querida. Você ficou tão linda. Que Deus me dê força de vontade para não parar a dieta por nada. Você viu que ele ficou um pouco apertado aqui? Ai, relaxa, tia. Faltam vários meses para o seu casamento. Eu tenho certeza que se você se esforçar, vai perder esses quilinhos que te incomodam. Ai, tomara. Você vai ver. Como é que foi? Muito bem, cunhada. Eu preciso falar com você um minuto, Monserrat. Eu vou aproveitar então para entrar e botar o Laurinho para dormir. Foi um dia muito cheio para ele hoje. Obrigada, tia. O que foi, mãe? Vamos viver momentos muito difíceis, meu amor. E só o que posso fazer por você é te prevenir. Você soube de alguma coisa o que o Sandro disse? Ele ainda não confia muito em mim. Mas deu para eu conseguir uma certa informação. E lamento dizer... Que você não vai gostar nada, meu amor. Ai, tá, mãe. Tá bom. Não comece com esses rodeios. Fala logo de uma vez. Falou com humildade na cabeça, tá? Ai, mamãe. Exumaram os restos do Benjamin ao monte para fazer uma autópsia. E também para tirar uma amostra de DNA que puderam comparar com a do seu marido. Os resultados já estão com o juiz, meu amor. É um fato, princesa. O Alessandro não é filho daquele homem. Não pode ser. Você sabe que isso não é verdade, mãe. Pode sim, pode ser. E você ainda precisa escutar o pior, minha filha. Na autópsia encontraram restos de veneno. O Benjamin foi assassinado. E estão culpando o Alessandro pela morte dele. Tudo isso é uma grande mentira. Como assim? Como eles pensam que o Alessandro seja culpado disso? Ele vai voltar para a cadeia, vai perder o sobrenome e com certeza todo o dinheiro. E seu casamento vai ficar anulado porque legalmente você não vai estar casada com ninguém. Seu marido, Monserrat, é um homem que jamais existiu. E que Deus o perdoe. Chegou a hora de ir para o inferno, Monserrat. Monserrat! 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 Fala que ela não está morta! Fala que ela não está morta! Ela está respirando sim. Ela está respirando, mas está com um pulso muito fraco. Fala comigo! Tem que chamar uma ambulância. Chama uma ambulância! Caramba! Pede uma ambulância! Pede uma ambulância! Eu vou levar ela para não perder tempo. Ai, Monserrat! Eu ajudo, eu ajudo. Monserrat! Prepara o carro rápido, rápido! Aonde você vai? Ela é minha filha! Vai embora daqui! Monserrat! Eu matei! Eu matei! Sim, eu matei! Eu matei! Eu... Eu... E... Eu...